9 de abril de 2020, equipe do GPT, da 4ª Delegacia de Vilhena, com apoio da BDI de Vilhena, abordou o veículo feita-estrada, vindo do Acre, com um indivíduo a bordo, que estava indo em direção à Lusíânia, em Goiás. Foi encontrado, depois do nervosismo do motorista e contradição na história dele, foi encontrado 37 kg de cloridrato nas laterais da carroceria.